O apresentador Pilipe Shofield sofreu um choque na edição dessa quarta, 012 de abril, do talk show britânico Ties Morning. Trata-se de uma atração bem ao estilo do encontro, com Fátima Bernardes, da Globo. Filipe, de 56 anos, perguntou se ele poderia experimentar uma CLEIRA que tem como objetivo dar choque em animais, para que eles obedeçam ao dono. O pedido foi realizado, e o TRINADOR Jami Periti, aplicou um choque de 83% da capacidade. Shofield, porém, não conseguiu segurar a coleira por muito tempo, e as caras e bocas foram registradas, para a surpresa dos convidados presentes na atração. Os fãs do programa e críticos das coleiras elétricas, elogiaram Shofield por sua dedicação a demonstrar a dor, e a crueldade do instrumento. Por conta disso, vírgula o debate sobre maus tratos, a animais nas redes sociais foi reacendido. Os choques das coleiras, podem durar até 11 segundos. O programa recebeu dois treinadores, Peritner e Martin Godfrey, que deram argumentos a favor, e contra o uso dos instrumentos. Pela primeira vez, a homossexualidade do ator Hugo Bonemer foi abordada na Globo. Na manhã desta quarta-feira, 2, ele foi um dos convidados do encontro com Fátima Bernardes, onde o tema era a aceitação dos pais, após ser mostrada uma cena de outro lado do paraíso. Mas Sofia terá o mesmo final trágico de Nazaré Tedesco no último capítulo de O Outro Lado do Paraíso. Na ocasião, foi exibido o momento em que Samuel, Heriberto Leão, se assume para mãe na novela, e Hugo, que é primo de William Bonner, contou um pouco da sua experiência. No entanto, o que mais chamou a atenção de todos, foi a declaração que a apresentadora fez ao convidado. Não esperava a reação que tiveram, e tive ótimas surpresas com outras, algo que eu não imaginava. E a Fátima é a primeira da lista, iniciou ele, falando sobre a aceitação da família, na época que se assumiu. Fátima então relembrou o fato de sempre ter estado ao lado dele, juntamente com Bonner. Por fim, ela disse que, apesar da separação, ele sempre será o primo querido. Você é o meu primo lindo, que eu apoio desde que conheci, há 16 anos, declarou. O momento foi bastante repercutido nas redes sociais. Apesar de ser primo de William Bonner, Hugo é conhecido por seu trabalho como ator. Na TV, ele já integrou o elenco de novelas da Globo, como Malhação, onde começou na televisão, Alto Astral, Em Família, é, mais recentemente, na primeira fase de A Lei do Amor, 2016, seu último papel. Atualmente, ele interpreta o piloto Ayrton Senna em musical inspirado na vida do ídolo brasileiro na Fórmula 1. Além disso, o ator está na segunda temporada do musical Yankee, que fala sobre o começo do movimento gay nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Hugo Bonner, 30 anos, revelou pela primeira vez, a sua homossexualidade em março deste ano, quando contou, em entrevista ao TV Fama, que está namorando outro ator. Tô namorando agora, mas tô tranquilo. Casar eu não sei, uma coisa de cada vez, disse Hugo, ao ser perguntado sobre sua vida amorosa. Mas ela é do meio artístico, perguntou o repórter. Não, é ele. É um ator, esclareceu o rapaz. .